A realidade de cada motorista é diferente. Isso estava escrito no comentário do vídeo de ontem, tá? Existe a realidade de quem tem carro quitado, financiado, alugado. O cara que tem carro alugado tá pouco se lixando para manutenções. Simples. Simples, não paga manutenção, né? Gasto dele é a diária do carro e combustível. O que vier é lucro simples assim. Vocês concordam com isso daqui? Esse comentário foi do arroba jjowinped, pelo que eu entendi, tá escrito aqui. Eu até respondi pra ele aqui, mas tem um detalhe importante aí. Normalmente tem limite de KM para rodar quem trabalha em carro alugado. Então não é simplesmente pegar e rodar de qualquer maneira. A maioria dos casos, tá? Aí precisa aproveitar o KM pra fazer um valor decente. É verdade, né? Então, tipo assim, não é. Quem trabalha em carro alugado, se tá simplesmente só pegando tudo que vem pela frente, tipo, às vezes tá gastando um pouquinho mais do que deveria, tá? Outra coisa é o aumento do custo de gasolina, né? Quanto menor o valor do KM tu rodar, menos dinheiro no bolso. Essa é uma realidade clara, tá? E normalmente quem aluga carro com KM livre não são carros tão bem cuidados, digamos assim. Não é verdade? Isso é verdade. O carro arrumou alguém pra te alugar o carro KM livre, livre total, cara, o carro normalmente tá bem cuidado, porque tipo, KM livre não dá. O cara tá batendo o carro pra tudo que é canto, entendeu? E normalmente o pessoal do carro alugado não precisa se preocupar com a manutenção do carro, que não quer dizer que muitos não cuidem, né? Só não precisa ter essa preocupação desse custo, tá? Mas eu sei que tem gente que aluga carro, principalmente particular, no KM livre, né? Que faz um pouquinho diferente. Divide, às vezes, custo de pneu, tá? Divide algumas manutenções, cobra o óleo do carro quem paga é o motorista, entendeu? Tem tudo isso aí. Mas faz sentido o comentário dele, eu coloquei, né? Concordo com o Ressalva, são as Ressalvas que eu falei. E a realidade de cada um de nós é o que realmente vai fazer a diferença da forma que a gente vai trabalhar. É o que eu sempre falo, quem trabalha com o carro próprio, financiado, né? Não tem uma pressão tão alta na cabeça quanto o cara que trabalha com o carro alugado, entendeu? Então ele pode ter um pouquinho mais de tranquilidade pra escolher as corridas, às vezes. Só que outras vezes eles usam essa pequena tranquilidade de maneira totalmente errada. Como eu não pago aluguel, eu vou aceitar tudo o que dá no fim do dia, eu tô grandão, né? Que nem algumas pessoas pensam, principalmente muitos que rodam em Brasília, principalmente vendendo mentoria. Entendeu? Eu vou é rodar, o negócio é rodar. O negócio é fazer 60 reais por hora, 1 real ao minuto, como se fosse possível fazer de uma maneira tão simples assim 60 reais por hora. E não se importar que pode rodar 80 km nessas 60 reais por hora. Entendeu? Então, tipo assim, não dá. Outra coisa também que faz muita diferença do carro com carro próprio e quitado. Meu caso, tá? Carro próprio e quitado. Entendeu? O que que acontece? Eu tenho muito mais tranquilidade ainda pra poder trabalhar somente os horários de pico, desconsiderando o fato de eu ter outro serviço, tá? Se fosse só meu carro igual, eu ia trabalhar somente. Se fosse só meu carro, não, se eu não tivesse o posto de saúde, tá? Eu ia trabalhar possivelmente somente em horários de pico também, né? Não ia mudar muita coisa nos meus horários. A única diferença é que eu ia dar mais uma esticadinha nesse horário da manhã, tá? E normalmente o horário que tá começando a dinâmica é agora, tipo assim, 7h30 da manhã, 7h15. E é o horário que eu já tenho que estar me preparando pra estar chegando no trabalho. E às vezes ela rola até umas 8h, 8h30, 9h. Então, a única diferença que eu ia fazer era essa. Dar uma esticadinha a mais na minha manhã. Coisa que eu não consigo fazer, né? Hoje em dia, tá? Então, tipo assim, cara, trabalhar com o carro próprio, quitado, é o melhor... É a melhor visão que tem, né? Ah, não é fácil comprar um carro, carro quitado, sei. Claro que não é fácil. É o que eu sempre falo, né? Aqui nesse Versa que eu rodo hoje, tem um pouquinho de todos os outros carros. E até um carro roubado no meio disso, né? Que foi o Cobalt que foi roubado. E veio o valor cheio do carro, né? Ainda tinha também, tava no seguro também. Veio um pouquinho mais até do que ele valia na época. Porque tava também segurado o GNV dele. Então, tipo assim, isso aqui é uma construção de anos. Por isso que eu consigo botar um carro quitado, né? Quando eu comecei nos aplicativos que eram bons, né? A gente começou com o Golzinho G5. Era bom. Aí tu conseguia fazer a grana pra trocar de carro, não deu a guardar um dinheirinho. A grana pra trocar de carro, não deu a guardar um dinheirinho. E assim foi até meados de 2019. 2020, por aí. Não é 2019, né? Depois entrou a pandemia. Aí tava com o Cobalt. O Cobalt era gastão pra cacete, entendeu? Aí foi o carro, justamente o carro que foi roubado. Daí eu voltei pra trás. Retrocedi porque achei necessário naquele momento. Peguei um palhozinho. Entendeu? Sobrou um pouco de dinheiro do Cobalt? Sobrou um pouco de dinheiro do Cobalt. Vou dizer pra vocês o que eu fiz. Eu montei o PC Gamer pra mim. Um pouco do dinheiro. Hoje eu montei outro já. Há poucos dias eu montei outro. Faz um mês mais ou menos eu montei outro PC Gamer um pouquinho melhor. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, façam os comentários aí que eu falo pra vocês. Tá? E aí o que aconteceu? Depois disso, né? Tinha o dinheirinho guardado ainda. Aí eu peguei do Palio. Eu comprei o Palio. Do Palio eu fui pro Prisma. E do Prisma pra esse aqui tem uma diferença de 10 mil reais. Eu tinha um pouco, um pouquinho. Eu dei um jeito de pegar dinheiro emprestado aqui e acolá. E depois fui pagando as pessoas. Sem juros. Então, tipo assim, é diferente quando já tem um carro quitado. E principalmente o carro tá inteiro. Ele vira uma moeda de troca fácil pra ti. Entendeu? Mas pro carro tá inteiro, normalmente, normalmente, tu tem que ter cuidado com ele. Não rodar feito um animal. Fazer as manutenções direitinho. Então, pra isso, tu precisa fazer com que o teu valor do KM também seja um valor agradável, decente. Pra te conseguir pagar as contas e tudo mais. Entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia, pra quem tá começando, pra quem não tem carro, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque a época é ruim. Eu falei isso no vídeo esses dias. A época é muito ruim pra te pegar e chegar aqui, né? Pra fazer dinheiro, pra pagar o aluguel, pra daí pegar e comprar um carro. Ou financiar um carro de vez com uma parcela de 1.800, 2.000 reais por mês. Daí tu já entra com a corda no pescoço. Tu acaba, muitas vezes, tendo que fazer corrida ruim pra vencer os teus compromissos, né? Só que daí, por outro lado, tu vai destruindo teu carro. E é aquilo que eu te falei. É um círculo que não fecha. Aí o pessoal comenta muito assim, ah, por que que os canais de YouTube... Normalmente, a maioria dos canais são bem antigos, tá? A maioria dos canais são antigos. Tem bastante... Tipo, os motoristas são antigos na plataforma, rodando de Uber. Por que que esses não largam nunca? Porque, normalmente, eles já estão mais organizados, que é o que eu falei. Já tá trabalhando com o carro quitado. Já vem com uma história diferente, entendeu? Então, eles conseguem aproveitar somente os melhores horários, entendeu? Ou fica muito tempo na rua mesmo, escolhendo, 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 escolhendo corrida. Entendeu? Então, são realidades diferentes. Por isso que eu digo assim, o pessoal bate muito no pessoal do carro alugado. Cara, não é, não é assim, não é a realidade que o cara do carro alugado faz só corrida ruim. Não, não. Muitas vezes ele faz corridas boas também. Mas no meio disso, a hora que a corda aperta, a corda aperta no pescoço, ele acaba tendo que fazer umas corridas ruins. Pra vencer o compromisso, seja do aluguel do carro, seja pra fazer sobrar alguma coisa, seja uma conta de casa, uma despesa extra. Que é o pior que pode acontecer dentro de casa, são as despesas extras, né? Ah, estragou alguma coisa na casa que tem que consertar, tá? Tipo, ah, um exemplo, uma coisa que tem que consertar, uma geladeira. Entendeu? Isso é uma despesa extra que é complicado. Tu tem que fazer, não importa o valor que vai dar, tu vai ter que consertar, tu vai ter que comprar outra. Entendeu? Despesa extra, alguém doente, muito pior ainda em casa. Porque aí tu tem a preocupação de alguém doente em casa, tu não trabalha com a cabeça livre, tu tá preocupado com aquela pessoa, tu gastou com remédio, tu gastou às vezes com médico, com hospital, né? E tipo assim, às vezes tu deixa de trabalhar também, deixa de ganhar, porque tu tem aquele compromisso com a pessoa que ficou doente da tua família. E pode ser até mesmo tu, entendeu? O cara do carro alugado hoje em dia ficar doente, tá perdendo 150 reais por dia, né? Que aí seria o valor do combustível que ele teria que botar pra fazer o valor do... Pra fazer também o valor da diária do carro. Então, tipo assim... Então eu consegui entender como é mais complicado. E a realidade de cada um é uma... É uma... E a gente, tipo... Não é nenhuma questão de não devo julgar, não devo julgar, né? Só que, tipo assim, tentar entender o que que acontece, né? E os aplicativos? Pros aplicativos, quanto mais a gente tiver endividado, melhor. Ontem ainda eu li um comentário. Um comentário num vídeo de quem era o vídeo. Ah, não lembro de quem era o vídeo. Eu li um comentário que dizia assim, ó. Se eu tivesse a noção do que que era realmente ser motorista de aplicativo e a quantidade de variáveis que tem nesse trabalho, tá? E a gente sabe que é uma quantidade de variáveis gigantesca. Tanto pra ti, quanto a variável de valor, de tipo de corrida, de tipo de categoria, de horário de trabalho, onde tu pode aceitar uma quantidade variável, é imensa, entendeu? São centenas de variáveis, tá? Se eu soubesse disso, eu não tinha financiado um carro melhor pra mim. Ou seja, pelo que eu entendi do comentário, né? Ele tava com... Tinha uma continuação, ele dizia assim, agora hoje eu não consigo sair dos aplicativos por conta das dívidas que eu fiz para estar nos aplicativos. Entendeu? Dizia assim, alguma coisa desse molde, ele dizia. Ou seja, ele não pesquisou o suficiente, não entendeu o suficiente o trabalho. Não ficou claro no comentário se ele já tava trabalhando o carro alugado antes, se ele tinha um carrinho mais simples, se ele trocou o carro simples que ele tinha, que não rodava no aplicativo, pra poder fazer aplicativo e já pegou um carro melhor, um carro mais caro, quem sabe. Só que é isso que os aplicativos querem. Tu, atrelado a eles de uma forma onde tu voltar pra CLT pra ganhar 2 mil, né? Tipo, não vai pagar tuas contas de forma alguma. Então é isso que o aplicativo faz. Principalmente no convencimento pra tu comprar carros... Carros de valores muito altos, tá? E essa propaganda careca do Rio faz muito bem convencendo a galera toda a comprar carro elétrico, entendeu? Aí o carro elétrico, tá, beleza, tu não tem o custo de combustível. Diminuir custo, diminuir custo, diminuir custo. Mas nunca fala do custo, né, do custo da parcela do carro. Tipo assim, tu não pode parar igual praticamente por causa do custo da parcela do carro, que é muito alta. Entendeu? Tu entra quase basicamente como se tu tivesse um carro alugado, entendeu? Botando os custos, tanto de combustível quanto de aluguel, vai estar muito parecido com isso. Então, tipo assim, tu vai ficar aceitando corrida torto à direita, vai ficar preso. É a mesma lógica, o aplicativo quer tu endividado, quer tu endividado o máximo possível pra não conseguir sair do aplicativo. E ainda tem que fazer corrida ruim, entendeu? Essa é a ideia do aplicativo. E isso, muitos canais ajudam, né, ajudam com dicas furadas, furadas, pra motoristas que já estão aqui, né, principalmente pra aqueles que chegaram há pouco tempo. Mais ou menos por aí. Na realidade, cada um é diferente. Vamos tentar entender, né, e tem muita gente que fala também, muita gente que fala também, que o cara do carro próprio e do carro quitado não tá preocupado com nada, porque ele não tem o peso, o peso da, o peso da, o peso da parcela nas costas, entendeu? Tipo assim, então ele aceita qualquer corrida que pra ele tá ganhando dinheiro. Não é assim. O carro tem um custo operacional também, entendeu? Tem um custo operacional. E tu não vai destruir teu bem à toa. Então, tipo assim, na verdade tá todo mundo metendo o dedo no negócio do outro, entendeu? Mas um não quer enxergar também a realidade do outro. E na verdade, todos de alguma forma estão ferrados. Obviamente, uns mais, outros um pouco menos, né? O que não pode a gente tá fazendo só cagada por aí. Que é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Se todo mundo conseguisse aceitar somente corrida decente, beleza. Mas não é a realidade. Não é a realidade. Infelizmente, não é a realidade. Porque as pessoas estão com a corda no pescoço. Grande parte dos motoristas e aplicativos. Eu tinha um comentário agora há pouco que eu vi também, que dizia assim, que ele... Pra conseguir pagar as contas, ele acabou tendo que fazer um empréstimo. Daí agora tá difícil pagar um empréstimo. E eu entendo. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Tem que pegar um empréstimo pra dar uma ajeitada nas coisas antes de virar uma bola de neve absurda. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sino.